Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo no canal, como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Como você tá vendo aí no título, né, vou tá fazendo um vídeo aqui, né, de cuidados com cabelo. Vou tá testando, né, a nova linha da sala online, babosa, que eu ainda não testei. Então, gente, eu hoje, agora é a noite, né, eu vou tá fazendo aqui uma meditação noturna. Sempre gosto de fazer uma meditação noturna, é muito bom, hidrata muito o cabelo, dá aquele brilho, nutre muitos fios. E eu sempre amo. Então, eu vou tá fazendo aqui, né, amanhã de manhã, logo cedo, eu vou tá lavando o cabelo. Eu vou dar continuidade no vídeo, tá bom? Então, vamos embora. Então, gente, vou começar, né, fazer a meditação. Eu começo a dividir o cabelo, né, dividir o cabelo aí em poucas partes, né, não precisar dividir muito. Vou começar aplicando no couro cabeludo, né, pra o comprimento do cabelo. Gente, pra você ainda que não fez uma meditação ainda no seu cabelo, gente, você não sabe o que você tá perdendo. A meditação, gente, ela traz vida, traz vida para o fio de uma maneira, eu sempre gosto de fazer mais noturno. Porque daí tem a noite toda pra o produto, né, penetrar na cutícula do cabelo. Então, é muito bom. Eu sempre amo fazer. Prontinho, gente, né, já apliquei. Agora eu vou só prender o cabelo, eu faço um copo, daí é só colocar uma toquinha e ir dormir. E no outro dia de manhã, logo cedo, retirar, né? Então, gente, piscou, já amanheceu o dia. Aí agora eu já vou tá tirando, né, tá lavando aí com o shampoo, pra tirar todo o produto do cabelo. Pronto, gente, o cabelo já lavado. Meu cabelo tá de seco pra úmido, né? É sempre bom, gente, quando for passar máscara, o cabelo está assim, não muito encharcado. Porque quando ele tá muito encharcado, ele não penetra na cutícula direito, né? Gente, e essa máscara é top, olha só, olha a consistência. Agora eu vou passar, né, mecha por mecha. Não precisa, gente, a mecha tá muito feina. E não precisa, né, encharcar demais. Você só enluta bem as mechas. E dá tudo certo. Gente, eu sempre gosto, depois que eu passo a máscara, é pentear, né? Porque aí, é, o produto vai unir todo, em todo o cabelo, né? E depois eu sempre gosto dessa enroladinha assim, que ajuda bastante também o produto penetrar no fio. É só uma liquinha minha. Prontinho, agora eu já apliquei, né, em todo o cabelo. Pronto, agora eu vou prender, a máscara fala que é só pra deixar cinco minutinhos. Então, vou só deixar cinco minutinhos pra ver aí, né, como é que vai ser o resultado. Então, gente, também eu vou tá passando esse tônico, né, no meu cabelo, no couro cabeludo. É, ele é muito cheiroso, gente, nossa. E ele não precisa de enxágue. A gente já aplica, no couro cabeludo, e já deixa, né? Pronto. Então, depois de ter aplicado, né, em todo o couro cabeludo, eu venho fazendo massagens circulares. Daí, agora eu vou começar, né, a separar o cabelo pra tá fazendo aí a finalização. Então, eu começo, né, separando aí o topo, e logo em seguida eu vou tá passando o creme e o gel. Começo logo com o gel, e depois passo o creme. E assim sucessivamente, tá? Em todo o cabelo. Gente, e olha só esse resultado. Olha esse cabelo, olha esse volume, olha essa definição. Gente, tô muito apaixonada. Simplesmente apaixonada. Já ganhou meu coração. Fazia tempo, né, que meu cabelo não ficava assim com esse volume. Estou completamente apaixonada mesmo. Sem palavras pra esse cabelo. Então, gente, vim aqui finalizar o vídeo pra vocês, né. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado, né. Nunca tinha usado essa linha, e confesso que já ganhou meu coração. Completamente. Meu cabelo tá muito solto. Olha só isso, gente. Fora o cheiro, que o cheiro é maravilhoso que deixa no cabelo. Então, gente, é isso o resultado do meu cabelo. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, tá bom? Ativa o sininho da notificação. Comenta, compartilha, curte, né. Comenta também os gestões para os próximos vídeos, tá bom? E é isso, gente. O resultado foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.